Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sanken e hoje estarei apresentando para vocês o 16º Pensador da série Apresentando Pensadores. Eu peço aí para você já deixar o seu like no vídeo, subscrever-se no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para receber novas notificações. Hoje estarei falando de Georges Kang-Yen, que foi um médico e filósofo francês que viveu de 1904 a 1995. As ideias do Kang-Yen serão apresentadas a partir da sua obra, O Normal e o Patológico. Nesse livro, O Normal e o Patológico, o Kang-Yen vai discutir a ideia, a distinção que a modernidade faz entre aquilo que é normal, a normalidade e aquilo que seria uma doença, uma patologia. Ele vai dizer assim que na modernidade, o normal e o patológico, a diferença entre saúde e doença foi definida em termos quantitativos. E aí nessa concepção, a distinção entre os fenômenos que são patológicos e os fenômenos que são fenômenos de saúde ou fenômenos de normalidade, eles só se diferenciam não em sua natureza, mas em sua variação quantitativa. Vou explicar. Por exemplo, se uma pessoa tem diabetes, o que faz ela ter diabetes não é uma coisa diferente completamente na natureza do normal. O que faz ela ter diabetes é uma mudança quantitativa de um estado normal. A gente sabe que a taxa normal de glicose no sangue está entre 70 a 99 miligramas por decilitro em estado de de jejum. Essa é a quantidade normal. O espectro normal vai de 70 a 99 miligramas por decilitro. Se houver uma variação nessa quantidade, ou seja, para mais ou para menos, aí você tem um estado patológico. Então se a pessoa tem mais de 99 miligramas por decilitro, ela pode ter talvez diabetes. Ou seja, o estado patológico seria uma mudança quantitativa de um estado normal. Não é que o estado patológico tem uma natureza diferente do estado normal, mas sim que o estado patológico tem uma variação quantitativa em relação ao estado normal. Não é uma diferença de qualidade, mas de quantidade. É interessante então que essa definição do normal e do patológico com base numa medida estatística ou com base numa medida quantitativa, não estranha que o nosso manual de doenças mentais, o DSM, seja chamado de manual estatístico de doenças mentais. Ou seja, as doenças mentais, elas são definidas com base numa estatística. Tem aquela conhecida curva de Gauss, que é aquela curva na matemática que você tem uma medida que faz uma espécie de curva assim. E nessa curva, a parte central representa aquilo que existe na maioria da população. Enquanto as extremidades simbolizam as variações quantitativas para mais ou para menos. É a chamada curva normal. E aí o que estaria dentro dessa normalidade, ou seja, aquilo que ocorre na maioria da população é considerado normal. E aquilo que se desvia dessa normalidade, do padrão, é considerada normal. E não é estranho, por exemplo, que a homossexualidade tenha sido considerada por muito tempo doença, porque ela ocorre numa porcentagem menor da população. Então assim, a gente sabe que pelo menos estatisticamente a maior parte da população se considera heterossexual e aí uma porcentagem menor se considera homossexual. E aí como essa porcentagem é menor, ela se desvia do padrão ou da norma. E como ela se desvia do padrão ou da norma, ela é considerada patológica, justamente por causa de uma questão quantitativa. E aí o canguilhém vai criticar essa concepção de normal e patológico baseada no padrão estatístico. Para o canguilhém, o normal não é um conceito estatístico e também não é um conceito pacífico, onde há concordância entre todo mundo. Para ele, o normal precisa ser pensado de maneira dinâmica e considerado também que existe toda uma polêmica em torno da questão da normalidade e da patologia. O canguilhém, então, vai propor que a patologia não pode ser pensada separada da questão social e cultural. A patologia é uma experiência especificamente cultural. Então, se a sociedade, por exemplo, considerou a homossexualidade como sendo uma doença, uma patologia por muito tempo, isso se dá também por questões de construção social e histórica. Então, assim, historicamente, culturamente, a homossexualidade sempre foi mal vista ou considerada de maneira como se fosse uma iluminação, um pecado. E aí, a partir disso, ao se estabelecer o normal e o patológico, como podemos dizer, como lembrança ou como herança dessa questão da homossexualidade como uma coisa mal vista, era considerada uma patologia. Então, muito daquilo que é considerado normal e patológico tem muito a ver com a nossa cultura, com as construções sociais que são feitas. E aí, o canguilhém vai propor, então, uma patologia que não seja objetiva, que não seja objetivista. Ele propõe uma patologia subjetiva. Por que ele propõe isso? Porque o canguilhém acredita que o estado patológico não pode ser chamado de anormal em sentido absoluto. Ele é sempre anormal em relação a uma situação determinada. Então, para definir se uma pessoa é saudável ou se ela está doente, isso precisa ser feito de maneira subjetiva, considerando aquela pessoa particular em sua condição em sua situação particular. Então, cada pessoa é única. Cada caso é um caso. E aí, cada caso precisa ser avaliado de maneira particular e subjetiva. Eu não posso criar uma regra de normal e patológico absoluta válida para todo mundo. Eu preciso considerar cada caso, cada pessoa específica. E aí, o canguilhém entende assim que o patológico, ele não se baseia numa regra objetiva, mas ele precisa ser analisado de acordo com cada situação determinada. Ele entende que o patológico não é contrário do normal, mas uma espécie de normal. Por que? Ficar doente é normal, faz parte da vida. A vida não é um estado de bem-estar perfeito a todo momento. A gente vê muito a Organização Mundial da Saúde definir, né? Saúde é um estado de bem-estar. E aí, a gente tem que perguntar, será que a gente está sempre no estado de bem-estar? Será que é isso que significa saúde? Saúde é sempre estar bem? Não! A gente sabe que a vida é feita de flutuações, que às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, a gente é doença, a gente fica normal. E que faz parte da vida dessas flutuações, que existe um momento de desequilíbrio, que leva para o equilíbrio, né? A homeostase, o desequilíbrio, eles estão sempre correlacionados. Então, assim, uma vida normal é uma vida com flutuações. E nesse sentido, a doença, ela faz parte da normalidade. Portanto, a doença não deve ser pensada como contrário do normal, mas como um tipo de normal. O Canguilhem conclui, então, que o conceito de normal e patológico, devem ser determinados de maneira individual e subjetiva. É sempre em relação com o indivíduo doente, por intermédio da clínica, que justifica a qualificação de um estado patológico. Então, para eu dizer que alguém está no estado patológico, isso vai depender da situação específica em que o médico, no contexto clínico, vai avaliar aquele paciente particular e, a partir daquela avaliação subjetiva, ele vai definir se o paciente está no estado normal ou não. Então, assim, vai ser cada paciente é um paciente, cada pessoa é uma pessoa e, cada um, a gente tem um parâmetro específico. Não existe um parâmetro que vale para todos de normal e patológico. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu comentário. De novo, eu peço para deixarem a inscrição no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, e compartilhar o vídeo com seus amigos. E o próximo pensador a ser apresentado será o Guilherme Deleuze. E... é nóis!